Eu sou Luiz Felipe Scolari, e esse é o meu 11. O meu goleiro titular é o Marcão, porque trabalhei com ele muito tempo no Palmeiras, ele foi campeão em tudo que podia aqui no Palmeiras, e culminou sendo campeão do mundo com atuações maravilhosas, e como pessoa também é fantástico. Então, o meu goleiro é o Marcão. O lateral direito é um paraguaio chamado Tiki Arce, muito bom, um atleta excepcional tecnicamente, em que qualquer lugar que tu solicitasse que ele colocasse a bola, ele colocava. Também uma pessoa de extrema fineza, calmo, gente, uma pessoa espetacular. O zagueiro central já muda um pouquinho de figura. Todo mundo, quem sabe, pode ficar até surpreso. O júnior baiano, porque no Palmeiras foi fantástico, espetacular de cima e embaixo. Jogava futebol tecnicamente, se impunha em todos os quesitos que deveria se impor um zagueiro e foi um companheiraço naquela época que nós vivemos aqui a Libertadores. Então, alto, forte, sabia jogar, sabia se impor como zagueiro, como aqueles zagueiros que eu gosto que sejam zagueiros mesmo. O quarto zagueiro foi um dos melhores jogadores que eu tive tecnicamente, chamado Adilson, que tive a oportunidade de trabalhar no Grêmio e trabalhar com o Adilson no Júbilo e o Ata no Japão. Altamente técnico, zagueiro de muitos recursos, comando e que foi um líder quando o Grêmio foi campeão também na Libertadores. Pela esquerda, eu vou colocar um jogador que falava demais, gritava muito, mas jogava também demais. Roberto Carlos. Tive a oportunidade de trabalhar com o Roberto Carlos na seleção brasileira e era espetacular a forma como ele se colocava em campo, como ele jogava, como batia na bola, como ele fazia o lado esquerdo de campo. Então, o Roberto Carlos foi o meu lateral. Volante, eu tive aqui no Palmeiras um jogador que marcou época pela personalidade e como jogava, César Sampaio. Também foi jogador de seleção e depois tive a oportunidade de trabalhar com o César Sampaio já como diretor. Uma pessoa que é séria, correta e que fazia isso dentro de campo tranquilamente. Tem tanta gente boa que a gente vai deixando um de lado, mas eu vou me lembrar daquelas pessoas que marcaram muito para mim e uma delas foi o Luiz Carlos Goiano. Esse foi um jogador que jogou no Grêmio comigo, quando era treinador do Grêmio, por muitos anos, e que fazia o boxe-to-boxe, como lá na Inglaterra a gente fala, facilmente e com uma tranquilidade. Quando tinha que jogar, jogava. Quando tinha que tomar uma atitude um pouco diferente, também tomava com uma gentileza fantástica. Então, esse é o meu outro homem de meio. Quem organiza? Jogou em Portugal, brasileiro. Jogou em Portugal, jogou no Chelsea, jogou no Barcelona. Vocês se lembram bem dele. Deco. Eu acho que não tem um organizador melhor que o Deco. Muito poucos têm aquela qualidade que o Deco teve quando jogava futebol. É, pela direita eu vou lembrar do meu capitão, Luiz Figo. Além de jogar futebol com muito poucos, era, como capitão, aquilo que nós queríamos ou queremos ter quando somos técnicos. Representatividade. Aquilo que a gente precisa, muitas vezes, dentro de campo. Eu me lembro que, muitas vezes, nos jogos em Portugal, ele dizia Fulano, não te preocupa, drible, ou faça isso ou faça isso. Se tiver algum problema, dê a bola pra mim. Eu resolvo aqui, e se tiver errado, deixa que o pessoal saiba entender que eu sou o Luiz Figo. E ele assumia todas as dificuldades. Então, Luiz Figo de um lado. Do outro lado, outro português. Acho que vocês já devem lembrar. Cristiano Ronaldo. Também maravilhoso como jogador, pessoa e uma dedicação. É algo de extraordinário, aquele que ele faz no dia a dia, pra que se tornasse um grande jogador, como se tornou. Meu centro-avante foi o decisivo na Copa do Mundo. Ronaldo Nazário. Pela qualidade. Por tudo aquilo que ele possuía no momento de discernir uma jogada, um lance qualquer e uma decisão. Bom, pelo time que tem aqui, é um time de boa qualidade na marcação, quando nós perdêssemos a bola, mas que teria muita qualidade pra ter o domínio do jogo, como a gente imagina, com o Figo, o Cristiano Ronaldo, o Deco, o César Sampaio, o Luiz Carlos Goethe. Acho que a gente teria uma qualidade muito grande. Eu ia fazer como nós fizemos na Seleção Brasileira em 2002, quando nós perdemos o Emerson um dia antes de começar a Copa do Mundo. Eu perguntei à Regina Brandão, que trabalhava conosco como psicóloga, o que é que eu poderia fazer, e ela me disse, Filipe, neste momento, divida o teu comando da Seleção em 3, 4, 5 jogadores e faça eles entenderem que é assim que tem que ser e eu acho que estarás bem representado. Bem, foi o que eu fiz. Eu peguei Cafu, que era um líder maravilhoso também, uma pessoa corretíssima, e que tinha uma liderança sobre os atletas. Peguei Roque Júnior, que era meu jogador do Palmeiras e que tinha também um domínio sobre a parte defensiva. Roberto Carlos, que falava mais que o mundo. Então, era aquele que falava para cá, para lá, então, às vezes, alguém tem que falar, e era o Roberto. Peguei Rivaldo, que eu digo a vocês, não diz nem bom dia quando levanta, quieto, calmo, uma pessoa... Então, nós fizemos, ainda tinha o quinto... Era o Ronaldo, era o Ronaldo, que era uma liderança também um pouco diferente. E o que eu dizia? Olha, Rivaldo, tu és a liderança técnica. Roberto Carlos, tu és uma liderança para gritar e comandar. Cafu é o líder total. Roque, o comandante da defesa, comanda essa parte aqui com a tua liderança. E, Ronaldo, você é o meu líder pela razão de que lá na frente tu és o homem ideal e tudo mais, e tens um conhecimento, assim, de estar trabalhando na Europa e tudo mais. E foi um espetáculo. Todos se alinharam, todos entenderam como participariam, e todos participaram em determinada decisão que nós tomamos antes do jogo da Alemanha. quando fizemos uma viagem de improviso e todos entenderam, e todos ajudaram a fazer com que os outros entendessem de que seria o melhor para nós. Messi, nem se fala, pelo amor de Deus. Eu nunca tive um contato muito grande com o Messi, até porque, quando o técnico da seleção de Portugal, aliás, da seleção brasileira, me perguntaram sobre em quem eu votaria como o melhor jogador do mundo na oportunidade, eu votei no Luiz Figo. Depois, votei em outros jogadores, mas, quando o técnico do Brasil, no Brasil, eu votava em Cristiano Ronaldo, pelo conhecimento que tinha do Cristiano Ronaldo. Mas o Messi, se eu tivesse que escolher, eu votaria no Messi, porque é gênio. Gênio total. É muito bonito ver ele jogando e ver o que ele faz. E aí, você vai se transformar e ver o que ele faz. Obrigado.